E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. Voltei para te ensinar a fazer um lindo bota guardanapo. Antecipei o vídeo para vocês aproveitarem a chegada do fim de ano e garantirem aquela renda extra. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo a nossa turma. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, junto com a lista de todos os materiais que eu utilizei por aqui. E todos esses materiais vocês encontram na minha lojinha Madalena Leite Store. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, Madalena Aprendi Com Você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de nalho de mais ou menos um metro e meio. Vocês sempre me perguntam o que é isso na pontinha do meu nalho. Isso daqui é esmalte e não interfere em nada. Eu pinto apenas para facilitar a visualização de vocês aí em casa, já que o nalho é transparente. Então eu vou começar colocando em qualquer uma das pontas uma pérola de número 14. Vou colocar... Agora, eu vou colocar uma pérola de número 12 em cada ponta. Então eu vou colocar uma aqui na ponta rosa e vou colocar uma na ponta amarela. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar mais uma pérola 14 e eu vou cruzar. O que é cruzar? Eu pego essa pérola, o meu fio da esquerda, que é o rosa, passa por dentro da pérola e vai para o lado direito. E o meu fio da direita, que é o meu fio azul, ele passa por dentro da pérola e vai para o lado esquerdo. Então isso é cruzar, é transpassar os fios. Eu vou juntar aqui as duas pontinhas e vou puxar. E aqui no final, vai se formar essa florzinha. Então a florzinha é formada por duas pérolas 14 e duas pérolas 12. Vou voltar aqui para a ponta. Aí aqui na ponta eu vou voltar a repetir o processo. Eu vou colocar uma pérola 12 em cada fio. Então coloquei uma 12 no fio azul e coloco uma de número 12 no fio rosa, tá? Vai ficar assim. Agora eu vou pegar uma pérola 14 e vou cruzar. Então o meu fio da esquerda passa para o lado direito, que é o azul agora. E o meu fio da direita, que é o fio rosa, passa para o lado esquerdo. Passando por dentro do furo da pérola, tá? Então vai ficar assim. Vou repetir novamente. Vou colocar uma pérola 12 no meu fio da esquerda e vou colocar uma pérola 12 no meu fio da direita. Vai ficar assim. E eu vou pegar uma pérola 14 para cruzar. Então pego a pérola 14, o meu fio que está na minha esquerda, que é o meu fio rosa, passa por dentro da pérola vindo para a direita. E o meu fio da direita, que é o meu fio azul, passa por dentro da pérola e vem para o lado esquerdo. Vai ficar assim. Eu vou repetir esse processo por 6 vezes. Ó, veja como vai fazendo as florzinhas, ó. Tá vendo? Então aqui já tem uma, duas, três florzinhas. Eu vou repetir esse processo mais 3 vezes. Pérola 12 no fio da esquerda, pérola 12 no fio da direita e pérola 14 para cruzar. Vim repetindo todo o processo e agora eu já tenho 6 florzinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou vir aqui para a pontinha do meu nalho. Deixa eu puxar aqui. Então vou vir aqui para a ponta. Aqui na ponta eu coloco uma pérola número 12 no meu fio da esquerda e também coloco uma pérola 12 no meu fio da direita, tá? Vai ficar assim, deixa eu puxar. Ó, vai ficar assim. As 6 florzinhas e uma pérola de cada lado. Agora eu vou pegar um desses meus fios, eu vou pegar aqui o fio da direita, tá? Peguei aqui o meu fio da direita, aí vou vir aqui, ó, nessa primeira pérola que eu coloquei. Aí eu vou passar o meu fio da direita de baixo para cima por dentro do furo, tá? Por dentro do furo da pérola, tá aqui. Passei e agora eu vou vir com o meu fio da esquerda e vou passar de cima para baixo por dentro do furo da pérola. Então eu vou cruzar os meus fios, vou sair dessa ponta e vou cruzar na outra, tá? E agora é só puxar. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Agora vai ficar assim, ó, vai ficar um círculo, tá vendo? A gente fechou nossa circunferência. E agora o nalho está saindo por aqui, ó. Bem aqui nessa pérola 14 aqui no meio. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para a ponta do meu nalho e aqui, ó, no meu fio da esquerda, que é o meu fio azul, eu vou colocar três pérolas de número 4. Aqui eu decidi colocar verde. Então eu coloco três pérolas verdes de número 4 aqui no meu fio da esquerda. Ó, vai ficar assim. E vou repetir o mesmo processo no fio da direita. Vou colocar três pérolas verde de número 4 aqui no meu fio da direita. Duas, opa, nossa, falta uma. Três. Coloquei três pérolas verdes em cada lado do fio, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um balãozinho, eu também escolhi na cor verde, e vou cruzar os meus fios nele. Então o fio da esquerda passa por dentro do balão, vem para o lado direito, e o fio da direita passa por dentro do balão e vem para o lado esquerdo. Certo? Então até agora a gente colocou três pérolas 4 de um lado, três pérolas 4 do outro, e cruzamos um balãozinho, ok? Vou puxar aqui até o final. Puxei. Vai se formar esse arquinho, ó, tá vendo? Eu agora vou vir para a pontinha do fio, vou colocar três pérolas 4 no fio da esquerda, uma, duas, vou colocar agora a terceira, três, já coloquei três no fio da esquerda, e vou colocar mais três no fio da direita. Então, uma, duas, três, vamos lá. Já coloquei aqui, ó, três pérolas 4 em cada fio, vou puxar aqui para o final, vem, 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 para o final, vamos lá. Então, tá aqui, ó, três pérolas número 3 de cada lado, tá vendo? Então, a gente fez primeiro essa argolinha, a gente colocou três de cada lado. Então, o que vai acontecer? O meu nalho está saindo dessa pérola número 14, certo? Então, eu vou utilizar essa daqui à frente, ó, essa pérola de número 14 aqui do meio, para cruzar os meus fios. Então, o meu fio da direita vai passar por dentro dela e vai para o lado esquerdo, vou puxar, e o meu fio que está aqui, a minha esquerda, ele vai passar por dentro da pérola da esquerda para a direita, e eu vou cruzar, tá vendo? Vou puxar, e quando eu puxar, vai se formar esse elo aqui, ó. Então, quando eu puxo, olha como vai ficar lindo, vai formar um X bem aqui no meio, entre uma pérola 14 e outra. Então, eu vou voltar para a ponta para repetir esse mesmo processo. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar três pérolas de número 4 aqui no meu fio da esquerda, uma, duas, três. Três, três pérolas de número 4 no meu fio da esquerda, e agora, três pérolas de número 4 no meu fio da direita. Esse processo eu vou repetir até o final, tá, gente? Então, três de um lado, três do outro. Duas, só falta a última. Pronto, três. Coloquei três de um lado, três do outro, ok? Agora, eu vou pegar um balão, pego o meu nádio da esquerda, passo por dentro do balão, vindo para o lado direito. Pego o meu fio da direita, passo por dentro do balão, vindo para o lado esquerdo. Cruzei os fios e puxo. Quando eu puxo, eu formo uma argolinha, ó. Eu formo um elo, tá vendo? Na parte do X. Então, agora, repete o processo. Três pérolas, quatro do lado esquerdo. Uma. Duas. Três do lado esquerdo. E agora, três do lado direito. Então, uma. E olha como ficou. A gente já tem um elo que foi formado por três pérolas de um lado, três pérolas do outro e o balão cruzando. E agora, nós temos mais três pérolas de número quatro de um lado e três do outro. Então, o que acontece? O nosso fio está saindo daqui, dessa pérola 14. Eu vou vir para a próxima e eu vou cruzar os meus fios nela. Então, o meu fio da direita passa para o lado esquerdo e o meu fio que está do lado esquerdo, ele passa por dentro da pérola 14, vindo em direção ao lado direito. E aqui, eu puxo os fios para colocar tudo no lugar e vai se formar esse xizinho aqui no meio das pérolas. Está vendo como está ficando bonito? Então, eu vou continuar repetindo todo esse processo. Vou colocar três pérolas de número quatro no fio da direita, três pérolas de número quatro no fio da esquerda. Vou cruzar um balãozinho e depois eu repito as pérolas. Três de um lado, três do outro. E aí, eu pulo de onde o meu nalho está saindo, pulo dessa pérola 14 para a próxima. Vim repetindo todo o processo e cheguei aqui no final, na última florzinha. Aqui, eu continuo fazendo a mesma coisa. Vai vir no meu fio da esquerda, três pérolas quatro na cor verde. Uma. E no meu fio da direita também. Vai vir três pérolas de número quatro. Uma. Duas. Três. Tá aqui. Três de cada lado. Agora, eu pego um balão e cruzo. Meu fio da esquerda vem para a direita e o da direita vem para a esquerda. Passando por dentro do balãozinho. Vou puxar. Vou repetir aqui o processo das pérolas. Três. No meu fio da esquerda. Um. Dois. Três. E três no meu fio da direita. Uma. Pronto. Já coloquei todos os materiais que eu preciso. Vou puxar aqui para o nalho. E vai ficar assim, ó. Igual a gente vinha fazendo. Então, o meu nalho está saindo dessa pérola 14. Eu vou vir para essa outra. Vou pegar aqui o meu nalho da direita. Dessa vez, só precisa passar apenas uma ponta. Então, eu vou passar o meu nalho da direita para a esquerda. Por dentro da pérola 14. Meu nalho está saindo dessa. Eu passei nessa. Vou puxar. E aqui, eu já posso dar vários nozinhos que é para arrematar. Então, eu vou dar aqui, ó. Um. Dois. Puxa bem, tá? Para deixar bem firme. Três. Opa. Quatro. Puxa. Cinco. Cinco. Vou dar cinco nozinhos e já está bom. Pronto. Aqui, ó. Já temos cinco nozinhos bem firme. Agora, eu vou pegar uma das pontas. Vou pegar essa daqui. E vou passar aqui por dentro da pérola novamente. Tá aqui. Vou puxar aqui para o outro lado. E vou dar um pequeno puxãozinho para o meu nó que está aqui, ó. Foca se esconder dentro da pérola. Então, puxei. Ó. O meu nozinho se escondeu. Tá vendo? Então, aqui eu dou mais um puxão para ficar bem firme. E eu já posso cortar o excesso da linha. Então, eu venho aqui e corto o excesso do nalho deste lado. E corto o excesso do nalho do outro. E o nosso porta guardanapo já ficou pronto. E olha que lindo esse modelinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.